Preparados minha gente pra receitinha de hoje, porque eu vou ensinar a fazer um almoço que é assim ó, bem rapidinho, super fácil, né mozão? Ixi, bapit bupit, qualquer um faz, é que belezinha. Gente, mas a perguntinha de hoje é o seguinte, quais animais de estimação você já teve na vida? Ih, lasqueira, hoje eu não vou sair daqui, porque eu tenho uma lista enorme. Jaquim, 14 anos de casado. Só que eu me lembro. Vai, rapidinho, vai. Calocita, catorro, gato, hamster, pintinho, eu tive pintinho também. E o coelhinho que o gato comeu. E coelhinho, só faltou a tartaruga que eu queria ter também, né? Mano, a lembra, o coelhinho já comeu o gato. Ai que bom, a gente não fala isso. Então comente aí embaixo, meus amores, você já teve bichinho de estimação? Quais, tá? Mas antes de começar essa receita maravilhosa, já se inscreva no canal, deixa aquele joinha e compartilhe nas redes sociais com todos os seus amigos. Então, sem mais delongas, bora começar! Vamos começar então, gente, pelo arroz, que é muito simples. Acho que todo mundo praticamente sabe fazer um arrozinho caseiro aí na casa de vocês. Vou acrescentar uma colher de sopa de óleo. Já vou ligar o fogo. Dois dentes de alho picado. E vamos refogar levemente. Acrescento duas xícaras de chá de arroz. O sal a gosto. E agora, quatro xícaras de chá de água. É só tampar, deixar em fogo médio. Gente, eu vou colocar aqui pro outro lado, porque enquanto o nosso arroz fica preparando, eu já vou preparar o quê? O nosso molho, né? De carne. Carne moída. Vou aqui pro ladinho. Deixar meio aberto pra não vazar tudo, sujar tudo o nosso fogão. E bora preparar o molho. Vou acrescentar uma colher de sopa de óleo. Meia cebola picada. E é só refogar. Acrescento meio quilo de carne moída. Pimenta do reino. E orégano. E orégano. A gente até sabe, né amor? Vou acrescentar também, gente, uns pedacinhos de pimentão verde, tá? O cheiro verde. E o sal. Cadê o sal? Agora, gente, que já refogou bem, eu vou acrescentar um sachê de molho de tomate pronto. Uma xícara de chá de água. Duas colheres bem cheias de extrato de tomate. Uma pitadinha, gente, de açúcar pra tirar a acidez do tomate. E é só misturar bem. Aí, gente, você experimenta. Veja se tá no gosto de vocês, se falta mais tempero ou sal. Deixa eu experimentar aqui. Pra mim tá perfeito, gente. Então é só tampar. E deixar refogar por três minutinhos. Molho pronto. Nosso arroz também. Agora, gente, vamos acrescentando aos poucos. O arroz aqui no nosso molho. Misturou bem. Vamos, então, pegar uma travessa. Que caiba, tá, gente, no seu micro-ondas. Tá, tá, não quero fazer no micro-ondas. É só fazer no forno, tá, gente? Não tem desculpa nenhuma pra não fazer. Vou espalhar também, gente, 100 gramas de mussarela ralada. Por cima, vou polvilhar queijo parmesão fresco ralado. E vou finalizar com azeitonas. Azeitona verde. Quem gostar de tomate, vai colocar tomate por cima. Sim, com certeza. Só não coloquei tomate porque eu esqueci de comprar. Eu amo azeitona. Né? Aí eu falei, vamos improvisar? Vai a azeitona. Então, agora, gente, vamos levar lá no micro-ondas por 5 minutinhos. Tá ok? Bora lá? Antes de experimentar, gente, quero mandar os beijinhos super, mega especiais. Que hoje vão para a Mel, que fez a nossa receitinha. E a Luana. Beijo, minhas lindonas. Faça a mesma coisa você também. Já faz alguma receitinha aqui do canal. Tira uma foto bonita com você aparecendo. E me marque lá no Instagram com a hashtag Tatá Pereira. Ou, se você preferir, é só me enviar por esse meio que está aparecendo aqui embaixo. Tá bom, meus amores? E eu vou ficando por aqui, gente, com essa gostosu. Vou até colocar a farquinha aqui de lado. Fazendo o quê? Fazendo a vontade pra todo mundo. E pro senhor Joaquim que tá ali do lado. Gente, ó. Beijão, tá? Amo vocês. Muito obrigada pela companhia do dia a dia. E vocês estão gostando de ter vídeo todos os dias? Fica bem pertinho da Tatá? Espero que sim, tá, gente? Beijão. Amo vocês. E aqui, ó. É claro que eu fico aqui. E tolho o queijinho. Hum. 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 Hum.